Eu tinha saído do Nordeste com sete anos de idade. Quando eu falo da água, eu com sete anos ia no açude pegar uma água barrenta. Eu e o presidente Lula fazemos parte de uma geração dos sobreviventes da seca. A seca que matava não era só gado não, matava gente, gente que morria de fome. Por isso que eu pensei na transposição das águas do Rio de Janeiro. Para nós, desse Nordeste sofrido, é uma felicidade imensa. Porque eu, assim como ele, conhecemos a seca, minha amiga, não é pelo dicionário nem pelo livro de história, não. Quando eu venho a uma cidade como o Luscoma e vou visitar um buraco que vai ter seis quilômetros de comprimento, que vai passar um pouco da água para levar para 54 cidades, eu fico realizado. Porque é um sonho realizado ver o povo nordestino tomar água tratada, ter água para cuidar, sabe, da sua cabrinha, do seu cavalo, para as crianças beberem, tomar banho com água limpa. Daí a minha emoção para dizer que o Rio Grande do Norte, até 2026, vai concluir a obra do São Francisco e vai ter 100% de segurança índica. Esse país vai ser cuidado com muito amor, com muita fraternidade e com muita lealdade.